Tudo bom? Eu sou a Leninha, pra quem não conhece E hoje eu tenho que me falar um pequenininho Meu novo curso Eu vou começar hoje Eu vou filmar tudo pra vocês Vai ser de pintura do óleo Pintura do tecido E aí a gente já tá no tecido Já tem tudo Aqui tem os pincéis Que como que ele vai ficar sem pincel, né? Aqui tem os papéis Que a gente vai precisar Esses pincéis aqui É pra gente desenhar deles As tintas são tantas coisas bonitas Não são gente Tem o avental E eu tô muito ansiosa E vai começar uma hora Então agora eu vou guardar as pincéis Pra mim e quando chegar lá Vamos trabalhar com vocês Olha a pintura da Luisa Cheio de artista aqui, ó Cheio de artista aqui, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau